Eu sou atendida já faz uns três anos e agora eu faço parte do projeto Jovem Aprendiz aqui e também eu sou voluntária nas ações e também faço parte de um projeto que é a comunidade ativa, que é com os jovens, que a gente participa de todos os eventos que ocorrem aqui no movimento e fora. Antes dos anos 80 eu participei do movimento lá no Vero Peso, era saqueiro, vendedor ambulante chamava. Aí eu cheguei através do almoço, que o padre ofereceu o almoço, a gente ia para lá. Dentro disso ele ia evangelizando. Os depoimentos mostram a importância da República de Emmaus na vida de quem foi acolhido pela obra social fundada pelo padre Bruno Secchi há 49 anos. O religioso hoje se diz apenas um conselheiro do movimento que amanheceu em festa pelos 80 anos dele. O dia foi de homenagens, missa em ação de graças e muito carinho a quem tem como missão de vida a luta para garantir os direitos de crianças e adolescentes. O padre Bruno é uma pessoa de um profetismo muito vivo, muito corajoso, muito determinado na luta pela justiça social, pelos direitos humanos, pela defesa da dignidade humana. Hoje a atuação do Emmaus continua na defesa e garantia de direitos e nós temos hoje alguns projetos que não é para suprir a ausência do Estado, mas contribuir com o papel da sociedade, como sociedade civil na vida dessas crianças e adolescentes, para que no futuro possam ser cidadãos comprometidos também com uma história de vida, defesa e garantia de direitos. Apesar da comemoração, o padre Bruno não esqueceu do legado que constrói em vida em favor dos excluídos. Questionado sobre o que gostaria de receber de presente de aniversário, pensou no povo da Amazônia. Políticas públicas, políticas públicas inclusivas, o respeito para os nossos povos indígenas, Quanta coisa está acontecendo aqui na nossa região. Gostaria de poder gozar dos meus últimos dias aqui nessa nossa querida Amazônia. Mãe. Mãe de todos. Mãe de todos. E não escolhida. Tanta dedicação ao próximo é recompensada ao sacerdote não apenas com presente, mas com um sentimento de gratidão. O padre Bruno deu pontapé inicial no tempo que ele veio para cá, né? Se tornou pároco e tudo mais. O padre Bruno, ele é tipo um paizão daqui de todo mundo, porque a gente vai para a casa dele, faz eventos lá também, tipo comemorações, confraternização com todo mundo. Ele sempre participa, ele compra açaí para a gente. Então é uma festa.